Minas Gerais Minas Gerais, meu amor, não te esqueço jamais Ai, ai, Minas Gerais Ai, ai, Minas Gerais Terra de moça bonita, gente boa hospitaleira Se eu pudesse eu viveria nessa terra a vida inteira Se eu pudesse eu viveria nessa terra a vida inteira Falando em Minas Gerais Uma terra consagrada Esteito, meu Brasil Essa terra abençoada Esteito, meu Brasil Essa terra abençoada Minas Gerais Terra em que nasci e criei Nessa terra eu vivi Nessa terra eu me criei Nessa terra eu fiz amigo Nessa terra me consagrei Nessa terra eu fiz amigo Nessa terra me consagrei Ai, Minas Gerais Ai, Minas Gerais Ai, Minas Gerais audi A isa Da 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 Vinci